Música Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando aí mais um programa EBD na TV Nós estamos durante este segundo trimestre de 2013 Estudando nas revistas da CPAD com o tema A família cristã no século XXI Protegendo o seu lar dos ataques do inimigo Nós temos como comentarista a CPAD deste trimestre O pastor Elinaldo Renovato de Lima Que é pastor em Parnamirim, no Rio Grande do Norte Hoje estaremos estudando a lição de número 12 Tem como título A Família e a Igreja Nosso texto-aulo está em Salmos 122, 1 Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Glória a Deus Então o salmista está escrevendo a respeito de uma alegria Que existia quando ele era convidado a ir à casa do Senhor Veja bem Ele era convidado a ir ao templo E por que ele iria? Por que ele aceitaria esse convite? Então ele aceitaria porque quando ele ia à casa do Senhor Ele se alegrava por isso O que havia lá que alegrava ao salmista? Então lá havia o ensino da palavra de Deus Lá havia louvor a Deus Lá havia adoração a Deus Lá ele ouvia a explanação Tanto a leitura como a explicação Do sentido dessa leitura da palavra de Deus Lá havia sacrifício oferecido a Deus Lá havia um legítimo louvor E uma legítima adoração a Deus Então isso causava prazer, alegria No salmista Porque ele sentia o desejo de ir à casa do Senhor Ele sabia que indo lá ele se alegraria A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Então muitas vezes nós estamos vendo hoje Que as pessoas não sentem muita alegria Quando são convidados a ir à casa do Senhor Porque chegam na casa do Senhor e não encontram uma verdadeira adoração Um verdadeiro louvor Não encontram a explanação e explicação correta da palavra de Deus E nós vemos também que a grande motivação do salmista em ir à casa do Senhor Era por quê? Porque ele estava bem Ele estava feliz com Deus Em plena união Em intimidade com Deus Então causava alegria ir à casa do Senhor Muitas vezes o problema não está também lá na casa do Senhor Mas o problema está na pessoa Se a pessoa em casa, no seu lar, com a sua família, não estão bem Então também eles não sentirão prazer e alegria em ir à casa do Senhor Imagine aí um casal que vive brigando com o outro, discutindo São convidados aí à casa do Senhor Mas chegando lá Como é que estará aí a situação dos corações dessas pessoas? Eles virão lá a pessoa dando glória a Deus, aleluia E eles não sentirão esse prazer, essa alegria de fazer isso Por quê? Porque eles saíram de casa brigados um com o outro Eles não estão ali felizes Então imagine aí um filho que xingou seu pai ou xingou sua mãe Gritou com a sua mãe E ele vai pra igreja Chegando lá, ele não vai achar graça nesse corpo Ele não vai aprender ali Ele não vai ficar feliz ali Por quê? Porque ele saiu de casa com um problema Para ser resolvido e não resolvido Então é preciso que a família esteja bem Para poder ser feliz, alegre, quando for a casa do Senhor Mas é também preciso que lá na casa do Senhor Esteja acontecendo coisas que vão tornar também A família que vai visitar a igreja feliz Então, ambas as partes aí precisam estar bem Então não adianta ter na casa do Senhor Excelentes cantores, pregadores e ensinadores Se a família que vai estar lá não estiver bem E também não adianta a família estar bem Estar tranquila, em paz, intimidade com Deus Tendo culto doméstico Então, tudo bem com a família E vai para a casa do Senhor E chega lá Não existe uma organização no culto O culto passa quase que 70% só de louvor Não existe ali um ensino da palavra de Deus Uma explanação, uma explicação Não existe ali uma música correta de louvor E de adoração a Deus Então, não adianta Se uma das partes está errada Não vai ser um momento feliz Um encontro feliz Então, ambas as partes devem estar bem Então, vamos pensar nisso E vamos trabalhar isso As famílias precisam estar bem Para que a igreja também esteja bem Mas também a igreja precisa estar bem A igreja só funcionará bem Se as famílias estiverem bem Porque a família só Se ela estiver bem Ela pode cultuar a Deus em casa E estar bem com Deus Estar em intimidade com Deus Agora, a igreja para funcionar bem É preciso que as famílias estejam bem Porque a igreja não sobrevive sem a família A família pode sobreviver sem o prédio da igreja Sem a reunião que existe lá na igreja Desde que ela esteja bem com Deus Em intimidade com Deus Ela pode fazer o culto em casa Ela pode convidar os vizinhos E ela pode virar uma igreja Ela é uma legítima igreja Porque Jesus diz Onde houver dois ou mais reunidos em meu nome Aí eu estou Então veja bem a diferença Agora, lá o prédio, igreja Ele sobrevive só Se a família estiver lá O prédio sozinho Lá não tem Deus Lá não tem nada Tanto é que ladrão entra lá e rouba o som Por quê? Lá não tem Deus lá dentro É um prédio apenas Então é preciso que a família esteja lá Para que lá seja uma reunião da igreja Então é uma reunião de famílias E todos juntos vão formar um corpo Vão formar aí a igreja de Cristo local Por quê? A família só Ela já é o corpo de Cristo reunido Agora, a igreja lá, o prédio Só se torna igreja Quando essa família está lá dentro Quando existe uma reunião de famílias Então todas as famílias juntas Vão formar então essa igreja local E a igreja geralmente é formada por pessoas Que são ex Então ex-ladrão Ex-assassino Ex-prostituta Veja só Ex-assaltante Ex-estelionatário Ex-maconheiro Ex-usuar de drogas Ex-bêbado Então são ex-alguma coisa ruim E veja bem A dificuldade que existe Nessa reunião Então todos ali são como pedras Cada um é uma pedra Para formar um grande edifício Que é a igreja Agora as pedras de vez em quando Esbarram-as nas outras Arranham-as nas outras E são de personalidades diferentes Vieram de famílias diferentes De estruturas diferentes E vão aprender a se comunicarem uns com os outros Vão aprender principalmente a se perdoarem A se amarem A se ajudarem Para que formem o corpo de Cristo na terra Para que sejam uma agência de Deus na terra Que é a igreja Então é preciso aí Muita paciência Muito amor É preciso aí Muita sabedoria É preciso de um líder Que tenha uma visão geral Do povo De cada indivíduo É preciso que essa liderança Visite as casas Veja como andam as famílias Quais as necessidades dessas famílias É preciso aí Que possa aconselhar essas famílias A resolver os seus problemas A aconselhar essas famílias A fazer o culto doméstico A serem uma família exemplar No meio da sociedade que vive Então nós temos que trabalhar mais A igreja precisa trabalhar mais Em torno da família Para que a igreja se fortaleça Porque a igreja está fraca Por causa de que? Porque as famílias estão fracas Estão desestruturadas Então o que está acontecendo? Aí você chega num lar Para visitar o lar Você vê Quem manda lá é a mulher O homem Ele É o que fala fino lá É o que fala baixo O homem lá é É humilhado Muitas vezes pela mulher Pelos filhos Então esse lar Não vai funcionar Não adianta Não tem lá o princípio Da autoridade de Deus E aí o que acontece? Os filhos não respeitam Nem o pai Nem a mãe Nem ninguém Não vão respeitar A dentro de casa Não vão respeitar No colégio Não vão respeitar O patrão no trabalho Não vão respeitar O pastor na igreja Não em lugar nenhum Não existe o princípio Da autoridade Aí você chega Para visitar um lar Onde na hora do almoço As crianças estão lá Vendo televisão Comendo, estando no sofá Outros estão lá no quarto Outros estão na sala Outros estão na cozinha Não existe uma reunião Familiar Na hora do almoço Eles não leem a Bíblia Não oram para almoçar Então você já vê Essa família Está toda desestruturada Não existe organização Nessa família Então é preciso Que haja mais visitas Aos lares Que haja mais Estímulo A família Que se dedique Mais tempo A família Na igreja Tanto é Que até É uma ideia Que nós tivemos Que eu creio Que é de Deus Essas igrejas Principalmente Congregações Onde existem Mais de 300 pessoas Então deveriam Essas congregações Não ter apenas Um pastor Deveria ser Mais de um pastor Por que? Um pastor Não dá conta De fazer o trabalho Que tem que fazer E deve haver Um trabalho De visitação Nas casas De aconselhamento Deve haver Um departamento Exclusivo Da família Em todas as congregações E deve haver Visitação Isso deve ser Já marcado Um pastor Ele tem Um tempo livre Um tempo integral Para servir a Deus Então ele deveria Visitar Pelo menos Visitar Três casais Três famílias Por dia Ele tem tempo Para isso Então ele está ali Para trabalhar Exatamente para isso Para desenvolver A família Porque a igreja Depende dessa família Funcionando corretamente Então existem pastores Que não dão Conta do serviço E ao invés De pelo menos Fazer um pouco Acabam sendo Desestimulados Acabam desistindo De visitar os lares Se concentram Tanto nas coisas Materiais Da igreja Que esquece O principal Que é a estruturação Das famílias E nós sabemos Que a obrigação Primeira De um pastor É estudar A palavra de Deus É orar E é visitar A nossa verdade Prática diz assim A igreja local É o melhor lugar Para as famílias Se reunirem E prestarem culto Ao Senhor Então além da família Prestar um culto ao Senhor Em casa Ela deve se reunir Na igreja Que é o local próprio De reunião Da igreja Onde são aí Elaborados Planos De evangelização Onde são também Reunidos Para juntos Adorar a Deus E juntos Evangelizarem Ganharem almas É um local próprio Para se levar As pessoas Para se converterem Ao Senhor É um local próprio De reunião De adoração De louvor a Deus De também A família A ajudar a igreja A se desenvolver Ela vai ajudar Com ofertas Com dízimos Com o seu trabalho Um toca a bateria Outro toca a guitarra Outro toca um baixo O outro é bom Para evangelizar O outro é bom Para cantar O outro é bom Para pregar O outro é bom Para dar um estudo Então cada um É usado por Deus Ali Naquele corpo Que está reunido Ali Para adorar a Deus O outro é bom